Novidade promoções, Casa das Vinhas, dá uma olhada pra você, fio de malha R$ 14,90. Tem fio de overlock colorido R$ 3,30, o branco R$ 2,70. Tem linha seta 2.000 jardas R$ 4,20 o cone. Tem peça de bordado inglesa a partir de R$ 9,90. Tem passafita a partir de R$ 5,90. Linha Supremo R$ 9,90, viu gente? Peça de cordão de nylon com 100 metros, só R$ 9,90. Agora tem EVA, o liso R$ 2,00 com glitter R$ 7,90. Barbante cru R$ 13,90. Barbante colorido R$ 14,90. Tem massa de biscuit com 1,16kg. R$ 14,90. Feltro, ah gente, R$ 14,90 o metro. Opções de tricoline pra você. Fez é o cara, ele é o cara. Casa das Linhas, Casa das Linhas lembra sempre de você. Promoção o ano inteiro. Casa das Linhas. Casa das Linhas, Marechal Deodoro 125. E na saudade de Birigui. Venha.